A FIA é a Fundação Instituto de Administração, uma das melhores escolas de negócio do mundo, que foi criada e é administrada por professores do Departamento de Administração da FEA USP. A FIA oferece soluções completas na área de consultoria, treinamento e pesquisa e está organizada em Research Centers, núcleos de pesquisa. Nossos professores reúnem diversas qualidades, ótima formação acadêmica, experiência naquilo que lecionam e ótima didática.